Olá, tudo bem? O meu Oscar emite o filme passado do CineClube. Na Band é um filme brasileiro, Entre Leçóis, no elenco T. Um filme de drama e romance brasileiro. Dois jovens se conhecem em uma boate e, sem trocar muitas palavras, decidem passar uma noite de total loucura e paixão desenfreada em um motel. Entre Leçóis é um filme de drama com romance brasileiro. Tem Reinaldo Tchenechini, Paulo Oliveira, muito conhecidos pelas novelas da Rede Globo. Vai passar no CineClube, na Band. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal, sempre fã, fã de filmes sérios. Até a próxima e tchau. Curtei!